Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava dando uma olhada nos meus comentários e, se não me engano, o Chapolinx pediu para fritar giz de cera. Então, como o que vocês pedem é uma ordem, eu trouxe aqui giz de cera de 12 cores. E nós vamos fritar na nossa frigideira guerreira, beleza? Então, galera, se vocês estão curiosos, dê logo o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí sugestões para os vídeos que eu estou sempre olhando, beleza? É nóis! Essa é a vez do Chapolinx, a ideia que ele me sugeriu, mas a próxima pode ser a sua, beleza? Então, simbora lá, meus amigos, irmãos e velhotes. Vamos colocar aqui na frigideira os nossos 12 giz de cera. 12? Vou separar assim as cores para ficar mais loucão aqui. Vai ficar muito parecido. Vamos alternar essas cores, meus filhos. Vou alternar... Nossa, beleza. Alternado as cores, colocado aqui. Agora, nós vamos ligar o fogo do nosso fogãozinho velho. Lembrando, galera, não façam isso em casa, mais uma vez, porque o velhote tem toda uma estrutura preparada para se algo der errado, beleza? Vamos lá. Acendendo o nosso fogo, nosso fogo já está totalmente aceso e até agora não aconteceu nada. Calma, né? Deixa esquentar. Os gizes de cera ou giz de cera? Os giz de cera, os giz... Não sei. Então, o giz de cera... Caraca, já começou a derreter. Já estou vendo derretendo aqui o amarelão. O bagulho vai ser rápido, velho. Eu não vou nem mexer. Eles estão se mexendo sozinhos. Olha a mágica. Os bichos estão se alastrando aí. Está formando um arco-íris. Caraca, velho. Olha a loucura. Eu não vou nem mexer. Nós só vamos observar. Eu acho que hoje nem vamos precisar da nossa amiga espátula. Caraca, olha isso, mano. Está virando um arco-íris muito louco e foi muito rápido, velho. É porque o giz de cera é fino aqui e acabou que... Bora ver o que vai formar aí. Está formando um desenho, velho. Isso aí parece aqueles quadros muito loucos. Isso aí, velho. Bora, vai de giz de cera. Forma. Isso mesmo. Está ficando muito bonito. As cores muito legais. Está ficando massa, olha. Caraca, olha. Amarelo aqui nas pontas. Laranja, um azul, verde. Caraca, isso aqui era... Dessa cor mesmo mudou. Estou achando estranho. Eu nem lembro dessa cor aqui. Desse rosa. Uhul, bora. Até lotar aqui. Depois que fechar aqui a frigideira todinha, eu vou dar uma misturada aí. Eu sei que a cor não vai ficar muito bonita, né? Porque é quando mistura tudo. Caraca, está aparecendo umas bolhas aqui, ó. Bolhinha do azul. Caraca, ficou bonito. Bora dar uma mexida aí, velho. Agita essa bagaça aí. Uhul. Mexi. Caraca, está muito bonito. Está aparecendo o quadro do Picasso. Mexe. Vai mais para lá. Vai, amiga. Uhul. Agora eu vou dar uma misturada assim, para fazer um quadro bem bonito. Bora. Uhul. Caraca, velho. Olha isso. Uhul. Caraca, ficou muito louco. Deixa eu apagar esse fogo que já... Caraca, e tudo ficou preto, velho. Olha que louco. Todas as cores sumiram, mano. Num passe de mágica. Poxa, estraguei meu desenho. Mas faz parte, né, galera? Se a gente não mexesse, não ia saber o que aconteceria. Que loucura, velho. Olha isso. Nossa, ficou muito bonito. Eu quase não precisei mexer na frigideira. Porque os desenhos foram se mexendo sozinho. Então, esse vídeo foi rápido. Porque giz de cera derrete rápido e como é fino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também me surpreendi com o que aconteceu. E é nóis. Valeu, galera. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões. Claro, né, velho? Um abra... Eita, mano. Essa cota meio feia, né? Beleza, galera. Um abraço e falou! Um abraço e falou!